Nesse vídeo vamos estar fazendo a skin da Miss Circle de graça aqui no Roblox E já aproveita e comente aí qual skin que você quer que eu traga no próximo vídeo E já me ajuda dando likezinho e se inscrevendo no canal, estamos com uns 300 mil Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox Eu te apresento os coaches, a melhor loja de Robux barata do Discord Link no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil Primeiramente vamos vir na parte do Marketplace Aqui você vai vir primeiramente na parte das roupas pessoal E vamos estar vindo na bússola E você vai pesquisar pelos itens que eu falar O primeiro se chama Roblox Shirt Simple Depois disso você vai clicar nesses três tracinhos Vai colocar no preço 0 e 0 E vai colocar aqui na opção do menor para o maior e aplicar E como vocês podem ver vai aparecer essa opção bem aqui Você vai clicar nessa camiseta e tá pegando ela, é só clicar no botão verde Agora vamos vir na parte da customização E agora vamos começar primeiramente pessoal Vindo na opção do Head Body Vamos estar mudando primeiramente pessoal a opção do tronco Vindo aqui nos troncos E eu vou estar colocando aqui um tronco básico Que seria da Woman Mas se você for menino Você pode deixar outro tronco ou até mesmo quadradinho Agora vamos para a parte dos bracinhos Para os braços você pode colocar o que você preferir Não tem uma restrição Mas eu sempre vou usar aqui os bracinhos básicos No caso eu coloquei ali o bracinho da Woman E também vou colocar o outro bracinho da Woman Prontinho As perninhas eu vou estar deixando elas quadradinhas Mas como eu disse fica nessa opção É só você estar clicando aqui ó Para deselecionar Aí ela fica quadradinha Agora vamos vir pessoal para a parte da skin Aqui eu vou colocar em avançado E pessoal a gente vai colocar primeiramente na opção do All E vamos colocar em branco Colocar aqui em ajustar para 100% branco Agora para o tronco A gente vai estar deixando o nosso tronco preto Mais ou menos assim E ajustar para ficar 100% preto E vamos colocar tanto o braço esquerdo Quanto o direito Como 100% preto Bem assim pessoal Agora galera Vamos vir para a parte das roupas E agora a gente vai vir na opção das classic t-shirts E vamos estar equipando Na verdade na classic t-shirts E vamos estar equipando a blusa que a gente pegou agora Que foi essa bem aqui Agora na classic t-shirts Vou colocar a camiseta que eu acabei de fazer Eu estou deixando pessoal Para vocês estarem baixando ela bem aí É só tirar um print da tela E estar publicando lá no seu Roblox como grátis Prontinho pessoal Já estamos tendo a base da nossa personagem Agora pessoal Para os cabelos eu vou estar usando esse daqui Que é da Wonder Woman E esse daqui que é o Nova Galax Tá pessoal Tem vídeo ensinando como você pega qualquer um desses dois Ok Você ainda consegue pegar Mas antes Você vai estar vindo no avatar editor do seu Roblox Pelo navegador Tá bom É só clicar em avatar E aqui pessoal A gente vai vir na parte de head body E vamos clicar na opção do cabelo Agora pessoal A gente vai escolher primeiramente O nosso primeiro cabelo No caso Eu vou estar escolhendo primeiramente Pessoal Vou colocar primeiramente O Wonder Woman Tá bom Equipando esse cabelo Eu vou descer um pouquinho aqui embaixo E colocar na opção do Advanced E vou estar vindo aqui ó Copiar isso aqui No caso pelo PC Ctrl C Tá Depois a gente vai vir em cancelar E vamos estar equipando agora o nosso segundo cabelo No caso o segundo cabelo é esse daqui do Nova Galaxy Equipando ele a gente vai descer de novo E vai colocar em Advanced E vai vir aqui olha nessa opção E vamos colar o outro cabelo Depois você vai clicar em salvar E colocar em salvar E pronto pessoal Você vai conseguir misturar os dois cabelos Agora pessoal É só você alugar de novo no seu Roblox E pronto Vai ficar com esse mix aqui Super legal Agora galera Para finalizar Eu vou vir de novo na customização Em acessórios E eu vou vir na opção da cabeça mesmo E eu vou ter que colocar um bonezinho Pessoal O boneco que eu recomendo Para vocês estarem usando É esse aqui Do Alo Sanctuary Tá Que ele é um item antigo Ok E agora se a gente vir na parte das faces Tá Vou vir aqui em head body E você pessoal Pode colocar face Que você achar melhor Mas eu recomendo Você colocar alguma Que tenha um sorriso bem grande Uma que eu tenho Que tenha um sorrisão É essa daqui Tá Ou qualquer outra Que aparenta os dentes Também fica bem legal Mas aí se você não tiver Nenhuma dessas Nesse estilo assim Você pode simplesmente Colocar aqui na classic face Tá E pode colocar Essa swineling smile Tá E também fica bem legal Olha só como é que ficou Mas pessoal A mais parecida Que eu tenho É essa daqui How put your planet head Achei que essa aqui Lembra um pouquinho Essa face aqui Olha que eu tô mostrando Pra vocês E ficou muito legal E olhem só pessoal Esse foi o primeiro Resultado final O que vocês acharam? Agora vamos para a segunda forma A gente vai vir no marketplace E vamos vir aqui Pesquisar primeiramente Pela roupa pessoal Blue and black motorcycle shirt Depois você pesquisar Você vai clicar nos três tracinhos E vai fazer o mesmo procedimento De colocar zero e zero E colocar do menor para o maior E vai tá aparecendo Essa blusa aqui Olha Essa daqui Você também vai tá pegando No botão verde E pessoal Você vai tá pesquisando Pela personagem Que se chama Lins Vamos tá pegando Essa personagem bem aqui Tá bom? Vamos para a customização Primeiramente pessoal Vamos já vir na parte Dos acessórios Ou melhor Das roupas né E já vamos vir na Classic t-shirts E vamos equipar A blusa que a gente pegou Tá bom? No caso Essa bem aqui Agora vamos vir em Classic t-shirts E colocar a mesma blusinha Que a gente tinha pego Agora vamos vir na Red body E vamos vir na opção Da skin Vamos em advanced Vamos colocar A perninha As brancas Tá? Coloca ela 100% Branca Pra ficar igual Agora pessoal Vamos vir aqui Olha na parte Do cabelo E você vai tá colocando Essa personagenzinha Aqui ó Que é desse cabelo Da black ponytail Agora vamos ir em Acessórios Vamos colocar na opção Das faces Primeiramente E vamos colocar Os óculos Tá? Que a gente coletou Que no caso Foi esse bem aqui Tá? Agora a gente vai vir Na opção pessoal Da cabeça E você pode pôr Qualquer um desses Bonezinhos aqui Tá? O que você achar Que fica mais legal Eu vou colocar A do Alô Sanctuary Agora vamos ir na parte Das faces Tá? E pra face É o mesmo esquema Eu agora vou colocar Essa da Twycon Smile Mas se também Você quiser colocar Alguma blusinha Que tenha um desenho Assim Olha Da Miss Circle Você também pode Tá? Porque essa versão Aqui pessoal É a versão Como se fosse Só uma pessoa Que assiste A Miss Circle Ok? Então galera Esse foi o resultado Final Eu achei que ficou Bem legal Acho que eu esqueci De tirar esse bonezinho Aqui mas tá tudo bem Ficou muito 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 da hora Mas pessoal Se vocês quiserem Outras dicas De skin Comente aí Nos comentários Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau